As tempestades que provocaram inundações torrenciais na Grécia, na Turquia e na Bulgária deixaram vários mortos. A Grécia é atingida no momento em que ainda se recupera de enormes incêndios florestais. A tempestade, batizada de Daniel pelos meteorologistas gregos, atinge o país desde segunda-feira, afetando principalmente a região central de Magnésia e sua capital, Volos, 300 quilômetros ao norte de Atenas. O aumento no volume das águas no noroeste da Turquia, incluindo Istambul, transformaram as ruas em rios caudalosos. O gabinete do governador de Istambul comunicou que as chuvas causaram mortes, além de deixar pessoas desaparecidas. A Costa do Mar Negro, na Bulgária, também foi atingida pelas piores chuvas em anos, causando mortes e deixando turistas retidos. As tempestades registradas desde segunda-feira causaram a cheia de rios, danificando pontes e dificultando o acesso à região sul da cidade costeira de Burgas. As chuvas foram as mais fortes desde 1994, com uma precipitação maior em 24 horas do que o que costuma ser registrado em vários meses. À medida que o mundo fica mais quente, a atmosfera contém mais vapor d'água, o que aumenta o risco de fortes precipitações em algumas partes do mundo, particularmente na Ásia, na Europa Ocidental e na América Latina. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL